Oi, eu sou o Léo e esse aqui é o Cérebro Abstrato. Gente, eu estou aqui com esse pendrivezinho que eu achei na Aliexpress, que eu comprei lá, ele não é barato, mas em tempos onde a gente tá vivendo, né gente, que a gente precisa de tantas coisas no nosso dia a dia que nos facilite, que aceite, né gente, entrar pra tudo que é lado, porque hoje em dia você tem um celular que é USB tipo C, você tem um computador que é USB normal, tipo A, você tem não sei o que que é Lightning, você tem, gente, a gente fica doido, o que essas empresas querem? Tinha que ter um governo aí, meu filho, um negócio assim, uma lei mundial pra poder fazer só uma coisa, é micro USB, é o pau quebra, então gente, pensando nisso tudo, né gente, essa empresa aí, né, não sei se o nome dela é essa aqui, Bru, ela fez, né gente, porque eu já vi que existe até um aqui acolá, né gente, pendrive desse estilo, mas igual esse, gente, é único, tá? Esse bicho é maravilhoso, o link tá na descrição aí do vídeo, tá? Vem tudo bonitinho, a caixinha com manualzinho, o produto ele demorou na faixa de 40 e poucos dias pra chegar, não foi taxado, tem as opções de cores pra você escolher no site, eu escolhi essa cor aqui, ele vem também com esse chaveirinho, esse negocinho pra você colocar nos lugares, né gente, bem gostosinho, de alta qualidade, o pendrive, quando você pega nele, você vê que ele é um produto de alta qualidade mesmo, gente, é firme, sabe? Firme, material bom mesmo, eu escolhi o meu nessa corzinha rosé e o meu tem 128 gigas, esse produto, gente, ele me surpreendeu muito, a primeira vez que eu comprei ele, ele se queimou, ele deu problema lá, acho que foi no segundo dia, foi coisa assim de dois, três dias ele se queimou, gente, e eu fiquei super chateado, porque quando eu coloquei ele no celular, eu fiquei assim passado com as possibilidades desse produto, eu fiquei assim chocado em Deus, aí eu falei assim, não gente, meu Deus, é que trem perfeito é esse, no outro dia o trem queima. Eu acho esse produto um produto complexo, porque ele tem entradas, né gente, ele tem saídas no caso, né, pra várias coisas, né, pra quatro tipos de coisas, né, iPhone, Android, computador, né gente, e até outras coisas aqui, ó, com micro USB. As possibilidades, os produtos que se encaixam aqui são tantos, basicamente todos que tem no mundo, né, vamos botar assim, que a chance de dar merda é muito grande, né, eu calculo dessa forma, porque eu lembro que no dia que ele chegou, eu coloquei ele no computador, eu coloquei ele no iPhone, aí no outro dia eu fui colocar ele no celular de julgadeira, né gente, meu namorado, aí pronto. Aí ele queimou o telefone de julgadeira Android, então eu passei esse produto em três sistemas operacionais de um dia pro outro. Aí, meu filho, queimou. Eu não sei se ele veio com defeito de fábrica, eu sei que eu tenho que falar isso, porque aconteceu. E aí, eu amei tanto o produto, que mesmo assim eu resolvi dar uma segunda chance pra ele. Aí eu contactei o vendedor, mandei o produto queimado pra ele de volta, que o AliExpress agora tá deixando você devolver as coisas igual ao Mercado Livre, maravilhosamente. Gente, devolvi, e aí o vendedor me enviou um novo, e eis que o produto que chegou, chegou perfeito. Eu já tô usando ele, acho que já tem uns dois meses, e tá aqui em perfeito estado, gente, funcionando tudo maravilhosamente. Assim, o X da questão desse pendrive é o software dele, o aplicativo, né, porque existe um aplicativo no iPhone, né, que se chama, acho que é o Disque, e Disque, alguma coisa assim, que na própria caixa já vem tudo certinho explicando pra você baixar, e eu baixei, o aplicativo funciona de uma forma, gente, impecável, impecável. Eu acho assim, que esse tipo de produto, pra quem trabalha, seja com edição, pra quem faz filmagens, ou só pra você ter mesmo, se você tem um iPhone, tem um notebook, alguma coisa assim, e você tem um iPad, não tem como você ficar sem ter um negócio desse, gente. Isso daqui é assim, de um uso essencial, porque quando você filma suas coisas, você tira suas milhões de fotos, suas coisas, até backup disso tudo, quanta coisa ele faz, de contatos, então você fica com um monte de coisa no celular, você não sabe como que você vai passar pra outra coisa. iPhone, pra poder conversar com o Windows, é uma misericórdia, só crise na causa, né, gente, é muito ruim mesmo, e isso daqui resolve todos os problemas, porque você espeta ele no iPhone, passam, faz um backup de tudo que tem lá dentro pra cá, no caso do meu, eu peguei ele com 128GB, já pra isso mesmo, computador, passo tudo que tava no iPhone pro computador, sem nenhuma complicação, sem nenhuma enrolação, sem nenhum problema, tá? Porque se você for enfiar um cabo no iPhone, enfiar no computador, explode o computador. Os portas da rua, tudo pega fogo de tanto problema que acontece. Quem tem o Windows e quem tem iPhone, sabe que eu tô falando que é verdade, que eu não tô nem exagerando, porque é um saco, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer as coisas, então isso daqui você resolve a sua vida. Pra quem tem iPad, ah, eu preciso passar um monte de foto, um monte de coisa, de um iPhone pra um outro celular, gente, isso aqui é tudo, isso aqui é tudo, tudo, isso aqui é tudo. Eu gosto muito do aplicativo desse pendrive, gente, ele me impressiona muito, porque ele funciona em português, né, o aplicativo em si, ele não sei como ele é no Android, mas no iPhone ele é incrível, 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 as possibilidades dele, seja de realizar um backup específico de todas as fotos e vídeos, ou só de fotos, ou só de vídeos, ou você pegar aí nos arquivos que você quer, você consegue ter todas essas opções, entrar nos arquivos que você quer, ah, eu quero pegar dessas três fotos aqui e passar para o pendrive, você vai lá e passa, entendeu? Você tem todas as possibilidades com esse aplicativo e tudo muito bonitinho, muito bem feitinho, português, gente, ficou besta, um troço da China, e o aplicativo maravilhoso desse jeito, né? Já mostra ali as informações de gigas, quanto tem de espaço sobrando, né, no pendrive, gente, é incrível, tem como você, se eu não me engano, até filmar, e já deixar filmando e colocando na memória do pendrive, porque às vezes você não tem tanta memória de espaço no seu iPad, ou no seu outro celular, no seu iPhone, é incrível, gente, eu fico assim, até passado. Às vezes esse pendrive, ele dá uma desconectadazinha do nada, ele desconecta, não vou mentir, tipo, você está lá passando, sei lá, 30GB de arquivo para ele. Eu geralmente faço dessa forma, né, eu não fico passando pouquinho, não, passo um tanto de uma vez logo. E aí, quando eu vou passar, às vezes acontece isso, aí você chega em 40%, aí ele para, ele não avança mais, aí você tem que tirar o pendrive e colocar de novo. Só que na hora que você tira o pendrive, você coloca de novo, e você aperta para fazer o backup de novo, aí ele já vai rapidinho, ele só faz uma leitura dos arquivos que já foram copiados pelo pendrive, e continua o progresso de onde parou, entendeu? Então, assim, ele tem as falhasinhas do aplicativo, né, o conjunto com o pendrive, mas isso se resolve, não é um grande problema, entendeu? Se resolve automaticamente. Então, é bem bacana isso. E, assim, não tive grandes problemas, tive realmente esse problema dessa fatalidade, né, gente, do pendrive ter queimado, da primeira vez que eu comprei, mas dessa segunda que chegou, eu recebi o reembolso do outro, e desse segunda que chegou, e eu só maravilha, gente. O que eu fico até besta, é que na hora que você faz um backup, por exemplo, que é o recurso que eu mais uso, quando você vai passar as fotos, as fotos dos vídeos para o computador, você espeta o pendrive no computador, gente, e tá tudo organizadinho. Eu fico pensando com isso. Tudo bonitinho. O pendrive, ele cria uma pasta chamada backup, dentro dessa pasta, outra pasta escrito fotos, com todas as suas fotos organizadas, outra pasta escrito vídeo, com todos os vídeos organizados, não fica aquela bagunceira, aquela trenhada. E o iPhone, gente, eu me admiro, porque o iPhone, ele tem o live photos, ele tem aqueles arquivos que ficam, às vezes, várias fotos. Se você for passar uma foto do iPhone para o Windows, você sabe como é que é uma dor de cabeça. Ele tem vários arquivos que compõem uma única foto, né, a miniatura, não sei de quê. Gente, e ele passa, não, ele passa por pendrive só as coisas certas, na hora que você vai abrir esses arquivos no computador, funciona tudo lindo, maravilhoso. Olha, gente, esse pendrive, gente. Gente, a marca desse pendrive podia até me patrocinar, porque o povo que tá vendo esse vídeo vai querer comprar, e eu não tô falando mentira. É realmente um produto maravilhoso, gente. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Vocês sabem que as dicas que eu dou aqui é de coração. O link tá aí, tá, gente? Pra quem não me conhece, eu sou o Léo, eu vendo perucas, o link da minha loja está na descrição do vídeo, o Instagram também. Se inscreva se você puder, gente. Esse é um canal onde eu falo sobre vários assuntos aleatórios. Eu preciso pagar as minhas faturas no meu dia a dia, né, menina? E compartilhe também, gente. Compartilhe aí no grupo da Família Tradicional Brasileira, porque eu preciso de mais inscritos, de mais vídeos, de mais viewers, né, gente? Gente, é isso, gente. Tchau, tchau e fiquem... Tchau, 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 tchau.